Outra fibra! Vem pra Brisanete! É mais que rápida, é voada! Cocalque! Venha fazer parte do nosso time! Unimed Ceará! Cuidar de você! Esse é o plano! As melhores ofertas deste período estão no especial de Quaresma Mix, Matheus! Olha que Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar A mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar E se eu te perder É literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente vamos lutar Você um dia me deixar Olha que é literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Chama! Isso é! Matheus Floresce! E a Leitecas! Vem comigo assim, ó! Vem! Olha que Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar De um dia encontrar A mesma forma que eu Desejei encontrar Ou alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Que pudesse me amar E pudesse me amar Literalmente Vem! Literalmente Deixa eu te ver healthcare Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Olha aqui Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Vai, vai, agradece a todo mundo que tá assistindo a live ao vivo aí Os negantes do Mato Impressão Jum, Jum, mora do Dibirano Puxa, eu chorei na vaquejada aí, vai Eita, porrazão Olha aqui, cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem o cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando Olha aqui, procurando área pra ligar pra ela Temos sabendo que ela não vai me atender E eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Olha aqui, cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem o cavalo correndo Na pista ainda tem o cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando E o quê? Olha aqui, procurando área pra ligar pra ela Temos sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Vocês estão gostando da expressão E as leiteclas Chama, chama, chama Ué, já quer pressa